Agradecer também algumas pessoas que foram importantes que estão aqui com a gente O Guto, que está aqui, que é um amigão, salve de palmas Está aqui, sempre comigo, com aparelhagem de sonho aqui O Cartáudio, que vem aqui também, que é o nosso Gustavo E a gente não pode deixar de citar essas pessoas que foram importantes também